o nosso instrumento vamos falar do nosso instrumento vou pegar um cavaquinho aqui né vou pegar o modelo tradicional esse é um cavaquinho tradicional o modelo que a gente mais vê por aí esse aqui é um tonante 2000 e 2003 né esse aqui é só da minha coleção tá é um cavaquinho entonante e nós temos as partes do cavaquinho temos algumas peculiaridades aqui vamos começar pelo pelo corpo do cavaquinho o corpo do cavaquinho ele é composto pelo tampo né pelo fundo pela lateral ou também recebe o nome de faixa tá as laterais do cavaquinho né recebe o nome de faixa e o fundo do cavaquinho geralmente esse aqui não porque esse é um modelo antigo e antigamente tem um instrumento de qualidade era muito difícil mas hoje se você manda fazer um instrumento ou até mesmo fabricado pronto né os instrumentos têm o tampo com uma madeira diferente da lateral e do fundo isso porque porque o tampo ele precisa ser de uma madeira que seja mais flexível mais maleável a madeira mais leve né para que o som ressoe melhor no tampo né o tampo é o responsável por equilibrar a pressão entre as cordas pressão sonora entre as cordas e o som que fica dentro do cavaquinho quando eu falo impressão sonora eu não estou falando da altura das cordas tá não estou falando das cordas serem duras o tampo é responsável pelo volume e o timbre do instrumento tá é um dos responsáveis geralmente a lateral e o fundo são distúrbio de madeiras mais duras tá quanto mais dura madeira mais grave mais agudo sobre o cavaquinho será quanto mais macia a madeira mais grave ela será será mais grave o instrumento será isso também influencia no tamanho da caixa o corpo da cavaquinho nós também chamamos todo o conjunto tampo lateral e fundos de caixa né temos algumas medidas padrão que são sete sete e meio até nove centímetros é uma medida padrão mas pode fazer quando você manda fazer você pode fazer de 10 até 10 é aceitável ou menos que isso também você manda fazer do seu jeito bom braço braço temos uma questão interessante aqui no braço do cavaquinho esse aqui dá para perceber bem o braço do cavaquinho essa essa parte branca que vem até aqui em cima né o braço do cavaquinho geralmente vem até aqui tá essa parte de uma madeira mais escura que vemos ela se chama escala né geralmente confundimos muito a escala do instrumento como as casas do instrumento mas não a escala é uma madeira que é colada no braço tá onde são colocados os trastes e as casas tá então geralmente quando você vê uma um anúncio de um cavaquinho que tiver a descrição das madeiras você vai ver que o braço de uma madeira e a escala de outra a escala também tem que ser de madeira dura né porque a escala aonde recebe a fricção das cordas isso por muito tempo então essa fricção vai roendo a madeira por isso é necessário uma madeira dura de alta qualidade para ter na escala tá essa parte aqui de cima é a mão do instrumento chamamos de mão onde vem o conjunto mecânico do cavaquinho o conjunto mecânico nada mais é do que as tarraxas tá o conjunto de tarraxas uma curiosidade aqui que eu gosto de passar é que quando você colocar cordas no cavaquinho precisar trocar as cordas colocar cordas do zero procure sempre colocar as cordas de um jeito que você vai girar a cravelha né para dentro da mão e que o pino ele gire de forma de dentro para fora porque do contrário você acorda passar por baixo do pino né ela vai ficar pegando no sulco da mão e isso com o tempo vai correndo aqui seu cavaquinho vai acabando com o acabamento do seu cavaquinho tá então mais um conselho essa aqui é a nossa pestanda geralmente ela é de plástico ou marfim tá ela também é responsável pela altura das cordas é uma parte responsável pela altura das cordas tá e temos aqui os trastes cada tracinho desse aqui no braço no braço do cavaquinho na escala se chama traste e são responsáveis pelas casas do cavaquinho tá e temos aqui o traste zero esse traste zero também é responsável pela altura das cordas tá e temos o cavalete o cavalete o cavalete aqui onde passamos a base das cordas para amarrar ou firmar aqui nas tarraxas no pino da tarraxa o cavalete temos esse sulco esse buraco aqui essa parte branca que é o rastilho do cavaquinho tá essa parte aqui também é responsável pela altura das cordas ou seja a altura das cordas ela vem basicamente começando pelo cavalete rastilho e trastes quando você compra um cavaquinho de fábrica geralmente ele vem com o rastilho um pouco alto por isso os cavaquinhos de fábrica são mais duros são mais difíceis de tocar tá o que o conselho que eu dou é leve em um luthier tá o luthier é o profissional que constrói e reforma instrumentos tá luthier leve no luthier para ele poder abaixar o rastilho este rastilho também é do mesmo material que a pestana tá geralmente é plástico ou marfim se você tiver muita segurança do que você tá fazendo pegue uma lixa e lixe você mesmo lixa um pouquinho coloca olha a altura vê se tá duro ainda né se tiver tira lixa mais um pouquinho coloca no lugar né afrouxa a corda né com todo o cuidado do mundo tá porque se você estragar o rastilho você é uma peça substituível mas você vai ter todo transtorno de ter que arrumar outra peça né principalmente nesse período de pandemia que as as lojas não estão abertas é muito complicado tá então tome todo cuidado do mundo e temos aqui os detalhes né temos a roseta que é o detalhe em volta da boca tá e a boca do instrumento né temos aqui também um detalhe que os cavaquinhos mais atuais os cavaquinhos novos agora vem a filetação é a filetação esse aqui é uma filetação como se diz fake uma pintada mas é uma filetaçãozinha aqui preta né esse detalhe preto aqui chama-se filetação filete tá isso só tem função é é a única função é de beleza mesmo não tem nenhuma função no instrumento tá bom então conhecemos o nosso instrumento conhecemos o cavaquinho a a a a a a a a a Vamos lá.